Mauro Pereira, enquanto o V. Silêncio sobe na tribuna do Lobineto, um minuto. Sr. Presidente, hoje, dia da educação, nós temos que, não muito o que comemorar. Infelizmente, o governo da presidente, desse desgoverno que está aí, da presidente Dilma, vem diminuindo todas as verbas, tanto Pronatec, do Fies, do Ciências Sem Fronteiras, enfim, em vários recursos para as universidades federais, tivemos aqui hoje uma sessão solene para os nossos reitores, de todas as universidades, das federais, das públicas, particulares, mas, infelizmente, esse governo é muita demagogia, muita mentira, mentira deslavada, e não tem recurso para a educação, e nem para os nossos pesquisadores, e nem para a ciência e tecnologia. Infelizmente, esse desgoverno que está aí, mente de cara lavada, que um governo que faz como a pátria educadora. Nós precisamos reverter isso, por isso o impeachment já a favor dele. Obrigado, deputado. Obrigado, abraço.